Mais da metade do território brasileiro é formado por florestas, segundo o Sistema Nacional de Informações Florestais. E nesta semana de mobilizações mundiais em torno da preservação das matas, movimentos populares reforçam a importância do protagonismo dos povos da floresta na construção e realização da COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, que vai acontecer em novembro de 2025, em Belém do Pará. Pensar uma COP30 na Amazônia, coisa amazônida, não tem como deixar de fora as populações, o que nós definimos aqui como PIQCT, povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, que são os extrativistas, pescador artesanal, dentre outros, que vivem a margem dos rios da Amazônia. O que vai garantir essa floresta viva é ela tendo viabilidade econômica, social e ambiental, senão o poder econômico derruba a floresta. Então a floresta viva só vai garantir quando respeitar o direito dos seus povos, respeitar os saberes de os fazerem, como esses povos têm governado e mantido essa floresta viva a serviço da humanidade. Na preparação para a COP30, os principais pontos turísticos de Belém estão com tapumes e barreiras. Enquanto isso, movimentos populares constroem coletivamente a cúpula dos povos. O encontro, paralelo à COP, deve ser um espaço para que os próprios amazônidas possam traçar estratégias conjuntas e propor caminhos em defesa das florestas, dos povos e das águas. Essa articulação hoje conta com algo em torno de mais de 40 organizações e que outras se somam agora, a partir de agosto, do encontro que vai ser realizado para traçar um caminho em conjunto entre as diferentes organizações, como movimentos populares, organizações sindicais, movimentos ambientalistas, em torno da construção dessa cúpula, que é o caminho que nós vamos percorrer em conjunto de luta até a COP30 que acontece em 2025 no Brasil, mas ele é também um evento paralelo que deve acontecer durante a realização da COP aqui em Belém do Pará. Que tenham ampla participação popular na sua construção e que façam de fato os recursos para o clima, os recursos para o meio ambiente, façam com que eles de fato cheguem nessas políticas todas cheguem de fato à população, às comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades campesinas, que são de fato as que hoje defendem, protegem essa floresta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL